Você vai relembrar no Linha Direta Justiça, um dos momentos mais tristes da história do Brasil. No mês que vem a tragédia com o Césio 137, aqui em Goiânia, completa 20 anos. O caso comoveu o país e ficou conhecido como o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Veja agora como tudo aconteceu. Centro de Goiânia, 13 de setembro de 1987. O Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto. Os amigos Wagner e o Beto entram no prédio abandonado de uma clínica médica. Hoje era o meu dia de sorte. Eu descobri uma mina de ouro, Beto, uma mina de ouro. Uma mina de ouro aqui, você tá doido. Ó, vai, tô achando que sua vida é desempregada, deixando ele doido mesmo. É, ô, tô falando sério. Ó, cadê? Ah, Beto. Tá aqui dentro. Olha só, que beleza, homem. Ah, Gambaragai. Isso aí que eu tô vendo, é de ouro. Ah, Gambaragai é tua mãe. Presta atenção. Aqui dentro deve ter ao menos 200 quilos de chumbo. Ai, dá pra arrumar um dinheirão, homem. Relaxa. Pega, 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 pega. Vamos tirar esse troço, tá? Vai, 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 vai. Eles mudaram a sede da clínica e deixaram na clínica anterior uma bomba de Césio 137. Um aparelho que era usado em radioterapia. Esse aparelho era composto de chumbo e metal. Daí a necessidade que eles encontraram, né, de levá-lo pra vender como material reciclável. Os dois levam uma parte do aparelho até a casa de Roberto. O que que deve ser isso? Sem lugar. Então eles romperam aquele lacre. Aquele material ficou do dia 13 até o dia 18 naquela residência. Aí o vaso chegou e começou a sentir sintoma da peça. Começou a passar mal, começou a diarreia, fraqueza. Depois fui eu. Acabei, começou a cair, meu olho começou a fechar. Os dois amigos não imaginam porque estão doentes. Depois de cinco dias, eles vendem a peça para o ferro velho de Devair Ferreira. A mágica bem paga, rapaz. Confere, quinhentos. Eu. Quinhentos. Os empregados de Devair conseguem desmontar a peça. O Devair! Onde você, Devair! Onde você, Devair! Opa! Aqui, ó. Conseguimos desmontar esse pedaço aqui. E fiz lá na praça de Ferreira que depois eu resolvo fazer com isso. Tá bom. E o que que eu faço com isso? Oh, tá doido, é. No mesmo lugar tem doido. A noite, Devair é atraído por um brilho extraordinário no meio do ferro velho. Ai, ai, ai. O que que eu tô vendo? Meu Deus do céu, o que é isso? Ele tinha uma frase, deixou uma frase. É... Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então ele apaixonou realmente por aquela peça, por aquele material. Ninguém sabia o que era sério. Sabia que era radioativo e que radiação mata. Radioactivity Radioactivity Is in the air for you and me Radioactivity Discovered by Madame Curie O Sérgio 137 Iria fazer mais de 600 vítimas E espalhar o medo e o preconceito. Até hoje existem mais de 170 pedidos de indenização na justiça E muitas pessoas ainda sofrem com doenças causadas pela contaminação. E eu levei um susto já de cara, porque eu saía com as vítimas E as pessoas olhavam pra mim assim, sai de perto Que eles são vítimas do Sérgio, sai daí, sai daí. Quando você lida com radiação, como o seu olho não enxerga aquilo, a tua imaginação começa a... Tudo começa a... Você acha que a comida está contaminada, que aquela vassoura podia estar contaminada, né? Em 1987, o mundo ainda se recuperava do desastre causado por um vazamento na usina nuclear de Chernobyl Ocorrido um ano antes O drama de Chernobyl, na antiga União Soviética, parecia uma realidade muito distante do Brasil Mas o acidente de Goiânia provaria o contrário O que é 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 um paz que é que é. 18 de setembro de 1987 Foi, do nada Fascinado pela descoberta, Devair resolve mostrar o pó brilhante para a mulher Nossa, Gabi, que trem lindo Virgem Nossa Senhora do Céu Eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer o anel para você Deixe ser bobo, meu bem Aposto que nenhuma mulher nenhuma tem o anel mais bonito que o senhor E deram um valor enorme esse pozinho E tragicamente deram para os seus amigos E aqueles queridos que foram atingidos mais drasticamente Porque ganharam o pozinho da morte Se prepara para ver a coisa mais bonita que você já viu na sua vida O brilho vira atração na casa de Devan A mulher dele, Maria Gabriela, apresenta novidade para a amiga Santana Que coisa mais linda Posso pegar? Claro, pega Onde é que você conseguiu isso? O devaí que comprou, venderam aqui para o Ferro Velho É lindo Vim embora No outro dia eu já me senti mal, os meninos também, calorando Coisa-se muito diferente, né? O Sérgio 137 é um isótopo do Sérgio que é radioativo Ele é destinado a tratamento de câncer Mas é muito perigoso Se você espalha aquilo no meio ambiente, não é? Ô Devair, você sabe o que é isso? Seis dias depois, Devair recebe a visita de um de seus irmãos Olha Eu tive a curiosidade de ver, coloquei um fragmento na palma da mão Fiz esse movimento E com esse movimento, quando aquilo dissolveu, virou pó Eu disse, mano, isso aqui não tem interesse, não presta para nada Porque não tem consistência E você nunca separa desse troço aí, não, velho? Eu não Tá comigo o dia inteiro É a minha pedra preciosa De manhã ele levava para o depósito À tarde trazia aquilo de volta, lá dentro de casa Ele sentia muita falta daquele material O problema é que eu não tô bom, não Nem eu, nem Gabi Começou com os enjôos, uma dor de cabeça Agora a novidade é que nem gosto da comida, sinto mais Ih, será que nem a culpa desse troço aí, não, velho? É, é, é E que um pozinho desse pode fazer de mal É Acho mesmo que foi aquele dez quilos de feijoado que eu comi no fim de semana Cada organismo reage uma forma Ele me disse que não tinha paladar Tanto fazia comer um quilo de sal ou um quilo de açúcar Eu não sabia diferenciar qual dos dois Na manhã seguinte, Odson vai trabalhar Ali, o perigo, ele contamina centenas de pessoas Eu era motorista de ônibus Eu transportava em média mil pessoas por dia E eu também era uma fonte radioativa Ele tem vários tipos de maneiras de atingir as pessoas Você pode ter contato com material radioativo Você pode ingerir pela boca Ou ter ele dentro do seu organismo através da respiração A certos tipos de materiais radioativos que tem no metabolismo um endereço bem específico no corpo Pode ser na tireoide, por exemplo E ali faz uma irradiação do organismo No dia seguinte, outro irmão visita a Devair Ele se chama Ivo Eu preciso mostrar isso para as crianças Posso levar um pouquinho? Uai, por que não? Pegou um envelope para você Eu, se não Leve uma caixinha de fósforo Deus faz mais coisas, né? É Ao chegar em casa Ivo apresenta a novidade para sua filha caçula Papai, te amo demais da conta Papai, que bom que você chegou Lady das Neves Ferreira Tem apenas seis anos Uma cidade nasceu debaixo da sua cama só para você, meu amor Pai, você é o melhor mágico do mundo Eu lembro como hoje a palavrinha dela Ela falou que tia veio ver a pedrinha iluminante que o papai trouxe Porque eu entrei no quarto, ela mesma apagou a luz Aí eu vi que aquilo brilhava muito Logo depois, Lady vai jantar Filha, lavou-se a maior princesa Olá, hein? Quando eu saí, ela já estava na cozinha Sentada na mesa, comendo o cozido, já com a mão suja do pão Se a dose for pequena A probabilidade maior Pode acontecer de ruim É o câncer Ou até mesmo defeito genético Se a dose for muito grande Inclusive em alguns casos lá em Goiânia Você tem o que se chama uma doença da radiação Que se manifesta rapidamente É uma espécie de colapso Onde várias funções orgânicas deixam de Ter o seu ritmo normal O sininho ia falar pra mamãe Como você tá? Deve ser alguma coisa que ela comeu Meu amor, esse índio é flor Papai vai na farmácia, tá bom? Cada farmácia que ele foi Evidentemente ele tirou dinheiro do bolso Que estava altamente contaminado Porque suas mãos já estavam contaminadas Esse dinheiro correu de mão em mão Santana 27 de setembro É o dia pior aqui em casa Preocupada com os problemas de saúde da família A mulher de Devair Conversa com a amiga Santana Eles falaram que é Intoxicação alimentar Você não acha que a culpa é desse troço? Só pode ser Desde que esse troço chegou aqui em casa É que tá todo mundo ficando doente Gabriela É melhor você mostrar isso pro médico Dois dias depois Maria Gabriela e o empregado do Ferro Velho Levam a cápsula para a vigilância sanitária Dentro do ônibus Ninguém tem como desconfiar do perigo A atriz Joana Fon Que atuou em campanhas de solidariedade às vítimas E no filme Césio 137 O pesadelo de Goiânia de Roberto Pires Se emociona ao relembrar do caso Eu tenho uma cena do filme Em que a gente reproduz A levar O Césio até o hospital E quando eu saí daquele ônibus Eu tive uma crise de choro Que não foi brinquedo Ver aquelas pessoas todas pobres Mal vestidas Sendo vítimas de uma coisa De uma grandeza que eles mesmos não entendiam E aí eu fui chorar No meu canto Quieta lá E achei que não ia sair mais Doutor Isso tá matando nós lá em casa, doutor Como assim? Desde que essa desgreta aí chegou lá em casa Tá todo mundo ficando doente Doutor de cabeça, enjoo Meu marido tá perdendo cabelo E ele tá cheio de mancha no corpo Vão descer? Pois não, senhor Pega isso aqui e leva lá pro pátio Como não tinha nenhum aparelho ali capaz de acusar algum tipo de nocividade naquilo Aquilo ficou em cima da esposa, em cima da cadeira E todos os funcionários ali de dança sanitária E todos eles tiveram curiosidade verde E apalpar Evidentemente todos se contaminaram Desconfiado de que aquela peça tinha algum elemento radioativo O médico ligou para Walter Mendes O físico da Secretaria de Saúde A Comissão Nacional de Energia Nuclear A CINEM Também foi notificada sobre a suspeita Eu sou o Walter Mendes Eu sou da Secretaria Um medidor de radioatividade O físico Walter Mendes Procura a família de Devaer Essa menina é a? É a Leite, minha filha Ela tá meio doentadinha Ah, ela tá doentinha? Ô Leite Olha só quem chegou, minha filha Vem ver Mãe Diante da menina Leite O medidor de radioatividade dispara Ela veio me abraçar Eu tinha passado o dia todo fora, né? Aí foi quando o aparelho recusou aqui Ali naquele momento A pessoa mais contaminada seria ela Ivo, a mulher E a filha, a Leite Morava aqui nessa rua Preocupado com o elevado índice de contaminação da menina O físico retornou ao serviço de vigilância sanitária E deu o alarme No início da noite Um diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear Chegou à cidade E convocou os principais órgãos do governo do estado Depois de analisarem a situação Foi decretada uma operação de emergência O que houve, na verdade, foi uma operação de guerra Que nem teve um papel nisso Fez um trabalho De certo ponto O que podia ser feito De madrugada As vítimas são retiradas de suas casas A situação nos primeiros dias era extremamente complexa Se não fosse a defesa civil que ainda era organizada A polícia militar que era organizada E os bombeiros que ainda eram organizados O resto tava com uma grande confusão Quando é que a gente vai voltar pra casa? E as crianças, amor? Por nada que eu desgrudo as crianças Eu não sei de nada, não Não sabe nada o que você tá fazendo Mas tá levando a gente aqui Você não sabe o que é A gente tá só cumprindo ordem E a ordem ia levar todo mundo lá pro Estádio Olímpico Parece filme de terror Não, você acordar no primeiro ano Você não sabe o que é isso Ai, a sua casa tá contaminada Como assim? No Estádio Olímpico de Goiânia É feita a primeira triagem E lá eles foram passando uma parede Ai foi separando uma parte que tinha que ir pro hospital Outra que eles achavam que não precisava, né Que ia ficar lá no estádio Lourdes e sua filha Leide são submetidas ao medidor A menina tá com alto índice de radiação Ela vai ter que passar por uma segunda avaliação Aí foi que eles viram que ela tinha que ir pro hospital também A menina tem que ser internada imediatamente Eu vou com ela Não, seu marido também precisa ser internado Ele cuida a menina A senhora vai passar por uma reavaliação Pra onde eles vão me levar, mamãe? Eles vão cuidar de você, filha Pra você ficar boazinha Ela vai pra mamãe, tá bom? A mãe vai te proteger Eu prometo Assim que a mamãe puder Ela vai te ver, meu bem Tá bom? Aí foi o último contato nosso Foi isso Deu um abraço No dia seguinte As áreas mais afetadas são isoladas Os policiais sem proteção também vão se tornar vítimas Por aqui não pode, tá impeditado Mas por quê? Teve um vazamento de gás aqui A área tá toda a ser isolada Faz favor, chega pro lado Faz favor, faz favor Segundo eles que trabalhavam na polícia montada Eles foram chamados lá pra conter um vazamento de gás Isso para os PMs É, foi dito isso A gente era muito inocente, né? Porque a gente pensava assim Pô, o comandante não ia mandar A gente, um matador igual manda um gato, né? Então a gente não tinha conhecimento Agora, esse pessoal que nos mandou Realmente eles sabiam Que se tratava de uma coisa gravíssima Confusos e assustados Os moradores de Goiânia formaram filas em frente ao estádio 112.800 pessoas passaram pelo estádio Olímpico Pra serem monitoradas Agora, muita gente que realmente foram contaminadas Tinha medo Elas não tinham coragem de ir procurar socorro As pessoas são separadas em grupos De acordo com o nível de contaminação Hoje a gente sabe Que muitas vezes aqueles contadores eram desligados Para que, conforme já foi até dito Assumido publicamente por alguns dos responsáveis Pela medição Para que não causasse pânico Durante a criagem Meninos são obrigados a jogar fora as roupas contaminadas O filho de Santana é um deles Só não tirava a cuequinha que eu não deixava Falava não Aí Aí eu vim embora, né Com ele descalço Peladinho, sol quente Chegava lá em casa Não sei o que tinha nem mais Eu fui lá em casa Minha mãe tinha nem eu Que eu fui vestir mais Porque tinha acabado tudo Então é justo Quando algumas vítimas dizem Que elas receberam Menor consideração Do que o lixo Padiotivo Vizinhos das áreas mais atingidas Têm as casas invadidas E os objetos pessoais confiscados Algumas roupas, utensílios, né Tapete Então Levaram o cachorro Esse cachorro, por exemplo Ele foi sacrificado A maior covardia E evidentemente Ele estava contaminado Tanto que estiveram que sacrificado No futuro Muitos desses vizinhos Vão sofrer de câncer No próximo bloco Moradores de Goiânia Tentam impedir o enterro Das vítimas do Sérgio 137 Pedar de meiteu Pedar de cruz Estupe que as lanchadas E o chão A tragédia repercutia no Brasil e no mundo Enquanto os médicos tentavam salvar as vítimas do Sérgio A população aqui de Goiânia Tinha que lidar ainda com outro tipo de problema O preconceito Goianos não conseguiam desembarcar nos aeroportos do país Porque pensava-se que eles estavam contaminados Goiás não conseguia vender produto nenhum Logo que aconteceu o acidente Então havia muita desinformação O artista plástico goiano Siron Fran Fez uma série de obras de arte sobre o acidente E liderou uma campanha Para denunciar a discriminação A coisa de você ver assim A pessoa sendo rejeitada no hotel A imagem assim de pessoa chutando o carro Quando via aquela placa de Goiás Isso talvez é que me Me deu uma coisa muito forte assim De reagir Mas reagir com indignação Usando a indignação para transformá-la em arte No início de outubro de 1987 Os pacientes mais graves foram transferidos Para o hospital naval Macílio Dias No Rio de Janeiro Entre eles estavam Devair Maria Gabriela Ivo e a filha dele Leite Maria Gabriela sofre Ela precisa cortar os cabelos E toma vários banhos de descontaminação Três banhos de água fria em cada um por dia Com sabão de coco E lixa e pedra A ponto de estragar as pernas Os pés As mãos E... Eu não podia usar o... 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 No mesmo hospital A menina Leide Atrai o carinho de pessoas de todo o país Olha só Olha só Você ganhou mais uma amiguinha Que nome você vai dar pra ele? Papito Papito? É Ele vai ser meu papai de mentirinha Isso aqui é mamita Eles dois vão cuidar de mim E dias depois Leide e sua tia Maria Gabriela Morreram 24 de outubro Leide e Maria Gabriela Vão ser enterradas em caixões blindados Apesar dos cuidados Moradores da cidade Ficam com medo de contaminação E reagem com fúria Eles gritavam Pedia que não era pra enterrar ali Jogando pedra Pedra de meio fio Pedra de cruz Tudo que eles achavam Eles iam jogando Vá, Lourdes Força Lourdes comparece ao enterro da filha Acompanhada da mulher do governador E eu só sei que eu consegui Chegar próximo caixão dela e vir Pelo vidro, né? E eu consegui ver ela O gostinho dela, né? Leide foi enterrada Num local isolado Do cemitério Parque de Goiânia Ao lado da tia Maria Gabriela Dias depois Israel e Adilson Dois empregados Do ferro velho De Devaís Morreram E foram enterrados No mesmo lugar Meses depois da morte da filha Ivo recebe alta do hospital E se reencontra com a família Estou sem fome Então você podia apenas Apagar esse cigarro? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ivo Ivo Está difícil para todo mundo Mas você tem que reagir, meu bem Tá? Pai, você é o melhor mágico do mundo O Ivo faleceu Segundo o atestado de óbito E fizemos por Monar Porém As pessoas não sabem Que o Ivo Foi levado a fumar Seis maços de cigarro Por causa da depressão Ele pensava Ele achava Que tinha matado a filha Quando ele levou o material Para casa Quando ele levou o Césio Para casa Então ele julgava Culpado Pela morte da filha Por causa da contaminação Devair Dono do ferro velho Irmão de Ivo Ficou assim Eu não me sinto culpado Porque realmente Eu não sabia de nada E eu só me sinto Triste Porque De uma forma hoje E outra Eu prejudiquei Toda a minha família Devair Devair se tornou Alcoólatra E morreu sete anos Depois Então via de regra Você tinha pessoas Com depressão Não é Nós chegamos a atender Casos de tentativa De suicídio Não é Casos de alcoolismo Casos de pessoas Que estavam Enveredando pelo mundo Das drogas Não é Enfim A morte é uma companheira Permanente das vítimas Do Sérgio A morte física A morte psicológica A morte social Especialmente esta Porque essas pessoas Desde aquele momento Elas perderam sua identidade Em julho de 1992 Quase cinco anos depois Do acidente Os médicos Orlando Teixeira Criseide Dourado E Carlos Bezerril Responsáveis Pela clínica Abandonada Onde o Sérgio foi achado E o físico hospitalar Flamarion Goulart Foram condenados Por homicídio Composto A sentença Três anos de prisão Em regime Semiaberto E após um ano De cumprimento Da pena Veio um decreto Presidencial Que concedeu A eles O indulto Tendo em vista Que eles atenderam Os requisitos Exigidos Pelo Decreto presidencial A assinente Deveria fiscalizar O Sérgio Na clínica Foi condenada A prestar assistência Médica às vítimas E a seus parentes O governo Do estado de Goiás E a Sinem Também foram obrigados A pagar indenizações Que variam entre Cem mil E um milhão de reais O objetivo dessa ação Não é reparar diretamente As vítimas E sim Selar pelo meio ambiente Em razão disso A própria lei prevê Que o valor da indenização É revertido Para um fundo federal Há bombas de Sérgio Hoje em dia em funcionamento No Brasil? Há Mas nenhuma delas Tem a matriz Solúvel O grande problema Do acidente de Goiânia É que o material Que continha Sérgio E que foi rompido Exposto Em presença de água Ele se dissolvia Isso facilitou O espalhamento Tremendamente O acidente Foi uma lição Mas eu não creio Que as coisas Estejam muito melhores Não Eu acho Que continua Se tratando Energia nuclear De uma forma Às vezes confusa Escondendo A necessidade Do cuidado Com o material radioativo Durante 10 anos O lixo radioativo Ficou em Tambores Num local provisório A céu aberto No município De Abadia De Goiás Hoje Muitos dos funcionários Do lugar Sofrem com doenças Decorrentes Da contaminação Em junho De 1997 Todo esse lixo Radioativo Foi trazido Aqui para este local Um depósito Subterrâneo Em Abadia De Goiás Aqui embaixo Estão cerca De 13 toneladas De material contaminado São móveis Roupas Fotos Objetos pessoais Que foram enterrados Junto com a história De muitas famílias Aqueles dois morros Lá em Abadia De Goiás São na verdade Emblemáticos E são metáforas Da vida dessas pessoas Eu parto de um episódio Que eu presenciei lá Quando Uma das vítimas Telefonava pra sua esposa Dizendo assim Eu estou pisando Em cima do nosso passado 20 anos se passaram E a sociedade Ainda não Tomou providências Ainda não se comoveu Ainda não levou a sério Essa questão Que é uma ferida aberta Em instante As vítimas do Césio Se unem para lutar Contra o preconceito Eu gostaria de ver A justiça Mas eu acho que eu vou morrer Antes disso As casas De muitas vítimas Foram demolidas E ficaram até hoje Assim Com herança De uma tragédia Que provocou Quatro mortes Deixou 675 pessoas Contaminadas Mas o acidente Com o Césio Ainda não terminou Nos últimos 20 anos 59 pessoas Morreram Em consequência De complicações Desenvolvidas A partir da Contaminação Eu não tenho coragem De chegar num lugar E falar Eu sou vítima Do Césio 137 Porque há discriminação Até hoje Todos os pacientes Desde que foram liberados Do hospital E de onde estavam internados Nunca mais Puderam oferecer Qualquer risco De contaminação A população E ao meio ambiente Desde há 20 anos atrás Eles podem ter Um convívio social Normal Que não há o menor risco Para ninguém Em Goiânia As vítimas Do Césio Se reúnem Numa associação Elas reivindicam Um atendimento Médico Mais digno Do governo E lutam Pelo fim Do preconceito Meu nome é Lourdes Sou viúva do Ivo E mãe da Lady Duas vítimas Do Césio 137 Hoje eu não vivo Verjeto É muita discriminação Muita falta de respeito Com a gente Sabe É Isso me dói muito Magoa muito Meu nome é Marques Eu era policial militar Eu fiz parte do grupo Que interditou as ruas No dia da tragédia Meus planos do futuro Sei não Eu gostaria de ver A justiça Mas eu acho que eu vou morrer Antes disso Porque Minha vida Acho que acabou Em setembro de 87 Meu nome é Odson Ferreira Eu sou atual Presidente da Associação Das Vítimas Vítimas do Césio 137 O meu maior sonho É ver as vítimas do Césio 137 Sendo respeitadas Tendo seus direitos Respeitados E isso a gente Não tem conseguido Nesses 20 anos Quase 20 anos A gente não conseguiu ainda Resgatar a cidadania Dessas pessoas A gente não conseguiu ainda A gente não conseguiu ainda A gente não conseguiu ainda E você pode conversar agora Com Odson Alves Ferreira Presidente da Associação Das Vítimas Do Césio 137 Ele está à sua espera Para um chat Acesse o nosso site E participe O endereço na internet É www.globo.com Barra linha direta Faça perguntas E dê a sua opinião Nós voltamos Na próxima quinta-feira Logo depois De A Grande Família Boa noite Até lá Tchau 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 Tchau